Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando. Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 é palma na asinha. Festa em Ipanema, meu amor. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, eu quero festa, festa, e voar. Vou voar como um pássaro, mas você é um. Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então. Legal. É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão, agora é tarde, amor, não tem quem me segure, não. Eu só quero é viver fazendo festa, liberdade, muita dança é o que interessa, pelo mundo andei e minha vida vou viver, no Rio, no Rio, porque o Rio me fez ver. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, e voar. Sou do zambi, sou demais, 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 sim, põe, sou na caixa e vai atrás, 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 sim, vai. Vou voar como um pássaro, mas você é um. Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então. Legal. É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão, agora é tarde, amor, não tem quem me segure, não. Eu só quero é viver fazendo festa, liberdade, muita dança é o que interessa. Legal. Pelo mundo andei e minha vida vou viver, no Rio, 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 Eu quero festa, viver assim Eu quero festa e voar